E aí, clãs! Seja bem-vindo ao intervalo do café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barriga. Que você deu um tapa, deve ter explodido o ouvido de todo mundo. Hoje, mais uma vez, TK Raps. Essa música que ele mandou pro Ricardo, né? Pediu pra trazer. É, ele mandou no Whatsapp, mano. Exato. Rap, eu sou cruel. Eu não consegui até falar pra você, ó. TK, não consegui lançar no dia, porque no dia eu não solto o vídeo. Você não mandou ontem, né? Mas hoje eu vou trazer, porque, ó... Exato. O cara pediu, mas... Mas traz aqui o vídeo. Sukuna, Doflamingo, Rissoka e mais um monte de gente. Na Maldade Me Encontrei. Na Maldade Me Encontrei. É bem bonita, né? Fofo. Bom, ouve nossa música My Mother Todo, você não ouve ainda. E bora pro vídeo. Tem trailer também, gente. Tem trailer. Trailer de Cruella. Cruella de Vitor. Maior vilão da Disney, com certeza. A maior vilã, na verdade, né? Então bora. Bora? Bora, bora. 1, 2, 3 e play. Si menor. Si menor? Acho que é. Cadê? O Sidney tem que falar aí pra gente. Nossa. Acho que é menor. Acho que é menor. Acho que é menor. Ó, mano. A tronfa. Cara, eu acho legal essa zinca do TK falando, tá ligado? Ele dá uma... Ele dá uma reforçada, né? Com outra voz. Pelo menos mais uma. Sim. Não sei se tem mais do que isso, mas... Pelo menos mais uma. Não sei se é menor. Ai. Tá ligada. Não sei se éления de upcoming homens! Um... Uh! Esse país inteiro e já arranquei esse braço do ar Você tá preso na minha armadilha, não adianta correr que não vai escapar Sujo das folhas e porta a cabeça e com minhas cartas eu vou te cortar Fez a jota, eu sou o Coringa, esse é o Minhoter, não pode parar Hoje eu deixo você viver só pra depois te torturar Você não sou uma armadilha, você não aguenta tocar pra pico Vai se tornar o ano, eu tô ligando, né? A avataia vai ser convido Eu sou suicida pra matar o Bu, o que é levado pra peitar Goku Gala que rolou, você tem piedade, poder é levado no sede A gente trouxe essa parte na live de ontem É verdade, mano Inclusive quero agradecer a todo mundo que participou da live de ontem Acabou ontem, aliás Sim, com a carota, foi muito legal, mano Aqui dá pra ver um pouco mais de drive na voz do TK, né? Do que daquela vez que a gente tinha comentado A voz mais suja, né? Sim Bora, bora Dá até pra ver onde que ele faz o drive, né? Dá pra sentir Onde ele faz o drive O drive, você vê que ele faz bem Mais pra baixo ainda Ah, pode crer Cara, falar de canto é complicado Por isso que eu sou a favor de fazer aula presencial Porque se você falar, tipo, que nem ele falou aqui Onde que dá pra ver É um bagulho que, tipo, você sabe, tá ligado? Quem faz É bem essa região aqui embaixo Essa região aqui da glote, tá ligado? Eu não costumo fazer Tanto que eu tenho até dificuldade pra repetir Eu fui imitar aqui Eu fiz um pouco mais pra cima ainda Porque eu não costumo usar essa região Tá ligado? Pausei pra explicar Porque o Ricardo me colocou aqui na porta É que a gente é ao vivo aqui É pau Então bora, bora No final eu falo mais E a gente não dá informação furada não, caralho Cara, se ele colocasse um pedalzinho na voz Dá umas partes, é por causa Hum, hum Só gerentou o rei do cão Não morre hoje, morra amanhã Então tema o seu mestre Não sou Eu sou tu, homem, você Na maldade me encontrei Até esse encontre, ele foi, né? Esse bicho, ele é bem gargando, cara É bem limbar, pô Eu sou tu, homem, você Na maldade me encontrei Meu lado mal, eu despertei O mundo inteiro eu sei que posso dominar O beat, ele sustenta basicamente essa linha aí, né? Esse arpejo, posso chamar assim, cara? O tempo basicamente inteiro Acabou já? Acabou ainda com o Porra! Ele faz umas variações no meio Deu pra pegar ali na linha Mas basicamente dentro desse acorde Exato, cara Mix, massa, bacana, legal A voz dele bem tratada Sim Você tem esse lance do driver Você tem... A última música que a gente trouxe dele Acho que foi com a Union Z, não foi? Foi, acho que foi Então tinha esse lance do... Como se fala? A voz dele tá um pouco mais limpa Pra que você já vem mais suja Com mais drive Com mais essa pegada, sabe? Aham Ele tem isso de trazer Ele usa bastante esse lado, né? Sim, então, me parece Agora, minha análise Eu disse que ia falar um pouquinho mais no final Claro, eu só posso falar com certeza Se eu estivesse aqui com o TK Rep na minha frente Fazendo um estudo todo E vendo pra falar Com certeza Mas a minha impressão que dá Pelo que eu conversei com ele também no WhatsApp Algumas vezes sobre voz, o caralho Eu acho que é uma parada que ele usa, assim A impressão que dá é que ele faz Não com muito volume, sabe? Uma coisa um pouco mais controlada E mais com essa área da região da glote, sabe? Não, mas eu acho que tem volume, mano Não é tanto com... Você acha? Acho que tem Me dá a impressão de que não é esse bagulho meio, sabe? Mergal Que bota muito Uma coisa um pouco mais controlada, me parece Eu acho que ele põe bastante volume Eu acho que ele não põe, tipo Pra se chegasse um urro, sabe? Aham Mas que deve ser bastante volume Deve ser, mano Não sei Só ele pode dizer Se ele quiser comentar aí ou não Qualquer coisa pode mandar no WhatsApp do Ricardo Também que eu fiquei curioso Mas essa impressão que me dá Ele falou que ia me mandar Até umas tracks ali, né? Eu separar da voz dele A brisa assim pra eu ver como que é O caralho Pô, eu vou ficar feliz em ver, mano Aí ó, pode mandar, mano Manda pra nós que nós ouve, mano Eu gosto dele Exatamente A gente tem curiosidade dessas paradas Sabe que ia ser muito louco, mano? É que, mano Eu vi uma vez Quem que fez isso? Que pôs Eu acho que foi o VG Que pôs no final Ele cantando Ah, é? Fazendo o... Eu queria ver esses moleques gravando Caralho Vocês não põem, cara Mano, põem Eu quero esses de fone Aqueles fones gigantes Gritando que nem uma porra De um gorila Ou rando no microfone Eu quero ver essas porras Sabe uma coisa que ia ser legal também? Se a gente gravasse um vídeo De repente Sei lá Vendo a gravação de algum som Não, ia ser top Ia ser top, hein? Pra comentar o que a gente percebe Ia ser legal Sei lá, tô brisando aqui Olha, a gente quer ver como grava Por exemplo É que eu não sei se naquele geek Geek House Geek, sei lá Eles colocaram esse tipo de... Conteúdo? De conteúdo Mas ia ser legal ver como que eles gravam Então, porque eles só põem no Instagram E tipo... Cara Mano, eu acho que... É legal, a gente gosta E tem bastante gente que gosta também Pelo que a gente conversa aí Então, pelo que a gente vê do nosso público Eu acho legal, mano Exato Então, paramos pra caralho aqui já, né? Então, é isso A Mixer Master tá bem legal Essa escala harmônica que ele usou É bem familiar pra mim Eu gosto bastante de usar Já vi muita gente usando Principalmente tem uma banda Esse coro longo Não lembro, mano Polifia, Polifonia Sei lá Que eles utilizam também Esse Si menor, né? Ainda mais nessa forma de edilhado Eu acho bem foda Tanto que, pô Já matei mais ou menos Esse deve ser Si menor Se não for alguma coisa perto Sustenido ou bemol, sei lá Mas, tá ali Tá ali Então, entende-se Os lances todos da voz Então, eu acho que não tem muito mais pra falar Não tem muito mais Então é isso Se você gostou O vídeo curta, compartilha Se inscreva no canal Por favor Estragrão Estragrão